haverá gente com nomes que lhes caiam bem não assim eu de cada vez que alguém me chama Mário de cada vez que alguém me chama Cesarini de cada vez que alguém me chama de Vasconcelos sucede em mim uma contração com os dentes há contra mim uma imposição violenta uma cutilada atroz porque atrozmente desleal como assim Mário, como assim Cesarini como assim ó meu Deus de Vasconcelos porque é que querem fazer passar para o meu corpo uma caricatura a todos os títulos porca que andavam a fazer com a minha altura os pais pelos baptistérios para que eu recebesse em plena cara semelhante feixe de estruturas tão inqualificáveis quanto inadequadas ao ato em mim sozinho como a vida puro eu não sei de vocês eu não tenho nas mãos eu vomito, eu não quero eu nunca adria às comunidades práticas de pregar como pregos as partes mais vulneráveis da matéria eu estou só neste avanço de corpos contra corpos inespiáveis como o nome se existe deve existir escrito em algum lugar tenebroso e cantante suficientemente glaciado e horrível para que seja impossível encontrá-lo sem de alguma maneira enverdar pela estrada da coragem porque a este respeito e creio que digo bem nenhuma garantia de leitura grátis se oferece ao viandante por outro lado se eu tivesse um nome um nome que me fosse realmente o meu nome isso provocaria calamidades terríveis como um tremor de terra dentro da pele das coisas dos astros das coisas das fezes das coisas haverá uma idade para nomes que não estes haverá uma idade para nomes puros nomes que magnetizem constelações puras que façam irromper nos nervos e nos ossos dos amantes inexplicáveis construções radiosas prontas a circular entre a feligem duas bocas puras ah, não será o esperma torrencial de outurno nem a loucura dos sábios nem a razão de ninguém não será mesmo quem sabe ó único mestre vivo o fim da pavorosa dança dos corpos onde pontificaste de martelo na mão mas haverá uma idade em que serão esquecidos por completo os grandes nomes opacos que hoje damos às coisas haverá um acordar